Música 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 Beleza, olha só, vamos filmar os yachts aí de novo Olha, eu vou comprar aquele preto ali Olha que lindo, rapaz Chique, bacanizado, hein Filmei pra ir, vou filmar pra volta ali Isso aqui é uma área bem, bem badalada de noite, hein O pessoal pediu pra filmar os yachts aí, ó Multiciclismo, o pessoal fazendo caminhada Cidade de Cannes, na França Aí até uma exposição de arte contemporânea Bastante lambreto a motoca aí, ó Olha aí Isso aqui ainda não é os bonitão, vamos lá pra Monaco, lá deve ter algum chique Na época de verão que aparece o... Os nervosão mesmo, hein Isso aí são os intermediários O nervoso que eu digo é aqueles que vêm com carro, Ferrari, desce helicóptero em cima deles Lamborghini, sai dentro deles Aqueles sim, aqueles são os sheiks árabes da vida Olha que bonitos hotéis aqui, ó Muito legal É uma pracinha ali Agora eu vou mostrar pra vocês a feirinha de bricolagem ali de antiguidade Que a gente não deu de ver no outro vídeo Olha lá, ó Feirinha de antiguidade, lá no meio do... Da pracinha, do metrô de sala, tá vendo lá? Quadros, artes É uma feira de artes, na verdade Agora que eu lembrei que eu vi ali escrito feira de arte Então é uma feira de artes Crepe com Nutrela Matar o caboclo, esse Nutrela aí é por veneno, viu Olha o caminhãozão aí, ó Passa caminhão aqui, hein, gente Por incrível que pareça Já vi vários caminhões aí, hein Carretona bonita aí Os caras tão montando aí mais um negócio aí, ó Tem alguma apresentação, gente Aí passa a carreta mesmo, hein Olha lá, o shopping Canis Shopping, na placa Festival Bastante boa É uma época de parada agora, mas É um lugar muito agitado Muito bonito Tem uns hotéis aí, ó Aqui tem mais um Splunk Splunk, Splunk, né Esse mal Muito legal, né Area noble, isso aqui é Vendo isso aqui é como ver Miami Ibiza É por aí, viu É nesse nível Long Beach Essas praias que a gente ouve falar Só em filme Famosos A galera aí Os patinetezinhos Eletrônico Não é caro Não é caro aquilo ali, não Em 350 350, 300, zero Depende Depende A capacidade de bateria Velocidade Aí, ó Fica assinão bonito Tem canis Mas vai ter E aqui é um defeito Olha lá, ó Os negócios do Festival de canis O pessoal O pessoal para E tira foto Da frente Filma Passa camisão Aqui, passou Carreta carregada Aqui, passou E Estranho, né É um Eu achei Olha o pessoal Fazendo filmagem Ali Fotografando É que, ó Todo mundo quer tirar Uma foto Lá O grande Auditório E Todo mundo quer Filmar ali Porque aqui Que é o Vai ter um Uma réplica De uma câmera De De filmagem Ali Muita estátua Muitas Coisas legais Não vou parar aqui Porque é meio ruim Deixar um lugarzinho Para parar, viu Se fosse mais cedo Dava Mas agora já Tá bem complicado Ele Tô indo lá Para Mônaco Como eu falei Ali Que passa Caminhão aqui Passou Conta De noite Eu tava jantando Ali Vou comer Algumas coisas Olha lá Carretona Manobrando Vai entrar Lá na praia Que isso O que o senhor Não tá fazendo Aí Onde é que ele vai Com esse café Esse cara Doido Ele deve saber O que tá fazendo Tá vazio Ele deve saber O que tá fazendo Senão não tava fazendo Só tem até marca Ali no guarda-reio Ali dele Os caminhos Subir aí Ele deve Ele deve saber O que tá fazendo Aí Alguma coisa Deve ser coisa Relacionada A esses iates Aí Que eles trazem Vão levar Vão buscar Peças Às vezes Porque às vezes Tem iate Que pode ser montado Aí Alguma coisa E já vi muito Caminhão carregando Material Pra Pra esses iates Não sei o que é Mas é Tem tudo pra ser Relacionado ao porto Ali Ou veio pegar Alguma coisa do porto Ou veio entregar Alguma coisa do porto Mas passa Eu vi bastante caminhão Passando por aqui Olha o Calton Lá O hotel O famoso Hotel Calton Esse é famoso No mundo tudo É um hotel Muito conhecido Busca no Google Que vocês vão ver Já estamos passando Aqui na venda Hotel Calton Que moral Tirar uma selfie Rapaz Olha que chique Bacanizado Se tivesse uma praça Eu ia fazer uma selfie Deixa eu ver O que dá pra fazer Aquele táxi Aqui rapaz Mas acho que dá pra fazer Uma rapidinho Aqui dá pra fazer Bora lá Chique Bacanizado Voltando aí Estive andando um pedacinho Porque fui lá fazer Uma selfie Na frente do hotel Calton Não podia deixar de fazer E agora vamos filmar De volta aqui Aquele é passar De carreta Aqui Carregadão 35 toneladas De bobina De aço Fica chique Bacanizado Olha a praia Que linda Aqui Não pensava Que canes Era tão bonito Assim Agora a gente Vai sentindo Antibes Vamos pegar Pra frente E vamos sentindo Antibes Vamos seguindo A beira mar Olha só A feirinha Vocês estão vendo Os quadros Tudo quadro Pra vender Um mais lindo Que o outro Muito bonito Muito bonito mesmo Beleza galera Vamos embora Então Vamos seguir O caminho Já deu pra mostrar Um pouco Pra vocês Agradeço Quem está Acompanhando Uma olhada Nos lugares Que a gente vai passando Faço isso Com Bastante prazer Pra mostrar Pra vocês Um pouquinho De cada coisa A gente que já Passou tanto aperto Na vida Agora vamos curtir Um pouquinho Vamos ver um pouquinho Uma ferrarona Chegue Bacanizado Deve ser Lá da Itália Bonita Pretona Coral Dois Corola Olha só Os hotéis Olha que lindo Placa Ferrari Inglesa Não é da Itália Não Amarelo Bonita Olha só As naves Muito 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 Fechou galera Um abraço Até depois Daqui a pouco Tamo lá em Mônaco Beleza Olha só Um pedacinho Finalzinho De Cannes Agora a gente vai Pegar ali Antibes Que também É muito bonito Não deu pra ir lá Galera Pra Santropê Lá Agora é fora Temporada É bonito Lá na época Temporada Tem bastante Boate Bastante Iato Ela é famosa Por causa disso É uma região Mais de pescador A gente Ia perder Vamos distinto E Então deixamos Santropê Independente Independente Da França Independente De tudo Então A gente vai lá O meu objetivo É passar lá Dentro daquele túnel Lá onde as Ferrari Passam Quando eu assisti Aquelas corridas Do Ayrton Senna Do Nelson Piquet Que vi eles passando Lá Cara Você imagina A sensação De você estar passando Lá Dentro Daqui lá Olha os helicópteros Lâncio Vocês estão vendo Olha os veleiros Lá que lindo No mar E aí sim É bonito Olha lá o helicóptero Esse aí é só gente rica Que veio aí O cara Tá alta mesmo Mora pra ir Tem essas mansões Com helioporto Os helicópteros Pousa Olha as casonas Isso aí é como Você ter uma casa Lá de frente Pro mar Em Miami Que aqui O propósito É mais bonito Então é É por aí Bora lá Mônaco Fui Ela era emendando o vídeo novamente Mas uma curiosidade Dizendo pra vocês Que sabem aí Que aquela Famosa Atriz Brigitte Bardot Ela tem Residência por aí Em algum canto aqui Não sei O Paulo Félix Que vai achar O lugar que ela tem Residência Ela é conhecida aí Mundialmente Brigitte Bardot E também pela Causa animal dela Que ela Fazia Faz muita É Ajuda Aos animais Essas coisas Então fica registrada Pra quem não sabe Ela Famosa atriz Hoje ela deve estar bem No Bico do Urubu Mas ela foi muito famosa Aí no No passado E deixou seu nome Na história E ela É da região Por aí Tem casa dela aí Pedaço de Patrimônio dela Por aí E ela causa E ela também Tem um grande Impacto Na ajuda Da causa Dos animais E essas coisas Por aí É da região aí O Paulo Félix Vai achar O lugar que ela está Meu consultor De internet Valeu galera Vamos lá Vamos curtir Vamos embora Beleza Estamos passando aqui Pela costa do mar Em Antibes Logo Olha lá Rapaz Que lindo Tem um castelo Lá em cima Uma fortaleza Tem muito barco Também Lindo 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 Os iates Ali Esses monstros Mesmo Caramba Rapaz Que show De lugar Olha aqui Antibes É pertinho De Ganes Estamos indo Lá para Mônaco Passando aqui Pertinho Tem um castelo Ali Eu vou Voltar lá Muito bonito Voltar para Filmar Para vocês Então galera Vou virar Agora Aqui Vocês vão Ver ali Uma cidade Antiga De Antibes Tipo uma fortaleza Sabe Muito legal Olha lá galera Aqui é Cidade velha Cidade antiga Histórica De Antibes Tem um campo Futebol Pessoal Jogando uma bolinha Tem uma estátua Lá de um gordo Não sei o que é Aquele cavalo Claro Mas é bonito É uma fortificação A fortifica do lado Do mar Do outro lado É mar Eu vou passar ali Para ver Se vocês Vê Os iates Agora Ali tem uns Bonitos Os iates Muito grande Tentar dar uma passadinha Para vocês verem Ele virar mais para cá Que daí vocês Têm uma noção Tem uns ali Que parecem Umas naves Rapaz Tem Chique Bacanizado mesmo Olha essa Para vocês verem Que lindo Vamos Olha aqueles ali Parecem umas naves Muito bonito Não sei se pode Entrar carro aqui Ou não Deixa eu ver Acho que aqui Estou reservado Vou fazer a volta Aqui Só para Olha que lindo Isso aqui Eu vou entrando E nos troços Nesse início Se pode Eu acho que aqui É só para quem é Propietário de barco Empregado Manutenção Tem um enorme Lá atrás Grande pra caramba Muito bonito Aqui Olha Vou mostrar Aqui Olha lá Olha só Que lindo 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 Muito massa Olha lá Que lindo Chique Tem uns Nervosão Ali Muito bonito Olha Aquele preto Muito massa São pequenininhos Tem uns Grandão Fica lá no fundão Bora lá Vamos lá Para Mônaco